Bom pessoal, vocês sabem que todo vídeo de sexta-feira E a cadeira peidou, foi a sua? Foi a sua? Caralho, tá uns peidô absurdos Mas como vocês sabem, todo vídeo de sexta-feira é aquela coisa que a gente ainda não sabe O que vai postar e o que a gente vai criar Mas estamos trabalhando pra trazer novas ideias E essa sexta-feira sempre ser um vídeo divertido, diferente Uma coisa nova que foge dos quadros do canal que a gente tem semanalmente, certo? E o vídeo de hoje, dessa sexta-feira maravilhosa É um Curiosos do LoL sobre o BRTT Vocês conhecem o BRTT? Eu acho que todo mundo que é do cenário de games Mesmo não jogando o LoL, sabe que é o BRTT Porque esse cara, ele é tipo... Não vou comparar o Pelé, porque mano Comparar o Pelé, mas assim, vamos supor que o futebol não existisse Ou, sei lá, existe, mas ainda no começo do Pelé É como se fosse um Pelé do League of Legends O cara fez coisas grandiosas E é isso que eu vou falar nesse Curiosos Primeza? Partiu! Pra quem não tá ligado, o BRTT Chama BRTT o nick dele Mas o nome dele é Felipe Gonçalves da Rocha Eu acho que é assim que se fala É assim? É, tá certo E ele é conhecido publicamente como BRTT Pra quem não sabe, o BRTT dele veio de barata Aí ele simplificou E aí fica BRTT, barata Não sei por que barata, mas... Ele já contou isso num... O FC do LoL Que era um quadro que eu fazia antigasso Que eu entrevistava Põe trechinhos aí Deu perguntando por que te chamava barata Não, não, mas por que barata? É, mas é uma história que não tem nada a ver, tá ligado? Barata Tipo, quem... Quem escuta assim parece até que eu comi barata Que sei lá, tem um trauma de barata, tá ligado? Quando eu era pequeno Uns 11 anos, sei lá Eu tava jogando For Fun na Lan House CS Aí o nego tava botando vários nicks escrotos lá É... Morcego Vingador Essas porras assim Eu falei Caralho Vou botar um nick estranho aqui Molecão Eu botei barata Vingadora, tá ligado? Não, eu botei barata Voadora Barata Vingadora não Barata Voadora Aí acabou, tipo Passou uns dias Aí chegou Fui jogar Warcraft Eu botei lá Barato, tá ligado? Botei só barato Aí ficou Hoje em dia ele tá jogando no Flamengo Que é o time que recentemente contratou ele A gente fala isso no League of Legends Se você não assiste, ó Tá aparecendo aqui em cima Pra você dar uma acompanhada lá E ele já jogou em diversos times Como Cade Pain Red Kenned CNB E ele jogou e atuou como AD Carry E em alguns ele até atuou como Jungle E Top Lane Eu vou falar isso pra vocês durante o vídeo A galera que não manja muito sobre o RTT Ele começou no competitivo E ele não começou no League of Legends Esse que é o curioso Ele começou jogando Dota e CSGO E por sinal Ele já foi campeão jogando Dota Isso que é interessante O cara nasceu pra jogar MOBA, tá ligado? E ó Interessante O cara já começou no competitivo Jogou Dota E ele foi campeão internacional Ele jogou o campeonato internacional de Dota Em São José, nos Estados Unidos Em 2007 Ó parça Há 10 anos 11 anos atrás O cara já jogava competitivo Ele é quase um Fallen do MOBA Porque o Fallen joga o que? Há 15 anos, CS O BRTT tá jogando MOBA Que a gente fala Dota e League of Legends Eles são do estilo MOBA São jogos diferentes Mas assim O core, core do jogo é semelhante Então ele já tem 11 anos de bagagem de MOBA É muito tempo, mano O cara é muito bom no que ele faz Ele já participou também de torneios na França e na Suécia E ele defendeu a CNB em 2010 até 2011 Foi quando ele entrou na PEN Que aí ele saiu da CNB Foi pra PEN E jogou na PEN até 2011 E aí começou toda aquela história dele mudar de time Ele foi pra Cade Aí depois ele foi pra Red Voltou pra PEN durante um tempo E, mano O cara é um deus Não é à toa que ele é contratado por tantos times No cenário de League of Legends E lembra quando eu falei que ele parecia o Pelé do LOL? Claro Dada as proporções certas, né? Mas ele é porque ele foi campeão 4 vezes Ele tem 4 títulos Como sendo um jogador só Não é uma corporação Ele é um cara que tem 4 títulos Não é a PEN que tem 4 títulos É um cara que tem 4 títulos, tá ligado? É que nem o Pelé quando tinha 3 mundiais Mas o cara tem 3 copas do mundo É muita coisa, velho Você joga um campeonato pra galera que é do cenário Pra galera que vive Tipo, vê como é que é o treinamento dos caras Isso é muito, muito difícil Você ser campeão 4 vezes, velho Tem muita gente aí tentando Claro que o cenário não é tão grande quanto o futebol Mas tem muita gente se empenhando e querendo crescer A Team 1 foi um time que se revelou ano passado Pra vocês verem que espaço pra ganhar todo mundo tem Agora ganhar é uma tarefa bem complicada, velho Os 4 títulos dele foi em 2013 Depois teve a série dos campeões Aí ele foi campeão também no segundo split de 2015 E no primeiro split de 2017 Então mano É a bagagem O cara, fala aí, fala aí Tiaguinho O cara é pesado, mano O cara é pesado O cara é pesado O BRTT, a gente sabe o que você tá fazendo na academia Bota uma fotinha aí que o cara tá fitness Mas houve uma época que o BRTT tava pesado, mano Tá pesado Parpas, brincadeira O feito dele de ganhar 4 títulos só foi realizado por uma corporação Lembra que eu falei que é um cara com 4 títulos? Então, uma corporação tem 4 títulos Que é a INTZ Que era formada pelo Mikão Jockster Tokers, entre outros E o Tokers que também foi campeão Junto do BRTT pela Red Kennedys Que foi o último título do BRTT em 2017 E de acordo com a Sport TV Vocês sabem que tá entrando pesado no cenário de League of Legends E de games em geral Eles mesmo falaram que o BRTT é o astro do League of Legends Ele é o cara com maior audiência Maior público É... O cara que mais fez dentro do cenário De fato, o real ele fez E não vamos tirar esse mérito dele Porque o cara é pioneiro É pioneiro, né, mano? É pioneiro no que ele fez É foda Ele é foda Não dá pra falar que ele não é pioneiro É pioneiro Ele é o jogador que possui a maior fanbase de seguidores do League of Legends E não é à toa Acho que ele e o Yoda estão ali Os dois juntos, pau a pau Isso é muito foda Porque traz uma forma mais profissional de enxergar o jogo Pra mostrar que, ó, velho O cara tá jogando aí há 11 anos MOBA E não é brincadeira, não é à toa Que tudo que ele conquistou A fama Os títulos É resultado de um bom trabalho E de alguém que almeja ser realmente um jogador profissional de videogame Vamos dizer assim De videogame, de computador Ou whatever A posição que vocês estão carecas de saber que o BRTT joga é de AD Carry O cara é um monstro jogando Principalmente com o Draven dele Que é um dos personagens que eu acho que ficou mais icônico nele Mas ele também, em seus dias de Cage Stars Ele jogou como o Jungle E... Eu acho que ele desempenhou um bom papel Teve uma época que ele fazia até live stream de Jungle Mas o forte mesmo dele é ser o atirador É o cara que vai matar no peito Vai virar Pentaquil E é isso E na época que ele tava na Cage Stars Quem era o Jungle era o Raphs Só que aí o Raphs foi pra bot lane Enquanto o BRTT fez o papel de Jungle E eu não me recordo Deixa nos comentários se ele desempenhou um bom papel aí Porque realmente eu não tô recordando dele jogando o Jungle Eu sei que ele jogava de Lissin, mano É bravo o Lissin dele Faz um tempo, hein? Você tá uma canseira Mas ele jogou bem, você lembra? Ah, mano... Mediano? Mediano E lembra da PEN que ficou em segundo lugar Que foi um dos times que o BRTT jogou no White Card? Então Nesse campeonato que o BRTT jogou Ele marcou um Pentaquil Contra o time Dark Passage Acho que é assim que se fala Na Season 3 O que que fez com que a PEN se classificasse E fosse lá pra final Onde ela ficou em segundo lugar Que ela perdeu pra Generation Mas, cara Ele marcou um Pentaquil no White Card De Catelyn, mano Tem como Ele fez bonito Botou, matou no peito Deu Pentaquil E levou a PEN Pra final Onde ela ficou em segundo lugar Que foi, eu acho Que o time brasileiro Que chegou mais longe Em um campeonato Internacional de League of Legends Ele é conhecido por jogar muito bem De Vayne De Draven De Twitch Principalmente o Rato Que foi um campeão Onde ele criou uma expressão Que ele jogava muito Em live stream Falava Respeita Respeita o Rato Que não sei o que Respeita o Rato Onde até resultou Numa marca Que ele criou de roupa Que a marca respeita Que hoje é uma marca Não só de gamers Mas de um público em geral Mais underground Que gosta de skate Grafite Rap Entre outras coisas E através disso A Riot Sem ciência do BRTT Criou um bordão E colocou no próprio Twitch Que era o Rato Que ele jogava Onde o Rato ainda fala Na frase em português Respeita o Rato Muito bom Muito bom Respeita o Rato E eu acho que essa foi Uma das maiores homenagens Que um jogo já deve ter feito Pra algum jogador Assim Eu lembro que A Blizzard tinha feito De um rapaz Que acabou falecendo Que era o cara molequinho De camisa verde Que ficava no... Era um NPC Porque ele chegou a falecer E ele era muito entusiasta Do jogo E ele tinha um problema De saúde E aí a Blizzard foi E homenageou ele E devem existir outras situações Era até legal Vocês deixarem no comentário Porque aí a gente pode Até fazer um vídeo Falando sobre isso Homenagens dos games Será que tem? Muita? Não sei A Riot fez isso com o menino Lembra? Também Teve o Domingo Curiaço Fez uma arte Mas o que eu tô falando É um bagulho em game Em game é muito doido O Rato tá lá E ele fala respeito o Rato Imagina Foi por causa da fala De um carioca Do Rio de Janeiro Que há 11 anos Começou a jogar Dota Cresceu no League of Legends Olha isso O corre Ele ficou tão grande Tão grande Que o League of Legends Fez até um documentário Com diversos jogadores E ele tem duas partes De apresentação Só do BRTT Que é aquele Legends Rising Lendas Nascendo Acho que é assim que se traduz Rising Nascendo Sei lá Sei lá É isso Eu acho que é isso E ele Ele teve uma parte Do documentário dele Contando a história dele Entre outras coisas No competitivo O que mais passa na minha cabeça Eu acho que É a chance de não ir Mundial Bate muita preocupação E eu acho isso muito foda Porque a gente tá tratando O jogador como se fosse Realmente um astro E não é pra não deixar de ser Ele é Porque ele faz coisas Acima do normal Não é à toa Que ele é um jogador profissional E ele é um dos poucos jogadores Que tem dois títulos brasileiros Dois campeonatos brasileiros vencidos Isso já é É muito bom Porque significa que Mano Os dois times que ele tava jogando Ele garantiu a vitória Então a probabilidade desse jogador Estar em outros times campeões É muito maior Porque Se você parar pra pensar O time que ele tá ganhando Ganha É porque Ele ganha né Foda-se O seu campeão favorito é o Draven E até eu falo isso no UFC do LoL Que eu gravei Eu vou mostrar alguns trechos Do que eu acho que isso é curioso Bota aí por favor E ele explica o porquê Que o Draven é o campeão favorito dele Por que que você curte o Draven? De onde veio a ideia dele? Caralho Eu quero jogar com esse cara aí Pô velho Assim que lançou o Draven Eu falei Caralho Ele foi Cara Foi amor à primeira vista Velho Não adianta E ele mesmo foi retratado Como um campeão Do CBLOL de 2015 Num papel de parede Isso é muito foda Olha como os caras usam Da imagem dele Pra fomentar É a mesma coisa do Messi E do Neymar Aparecer na capa do PES Tá ligado? São dois ícones do esporte O time recém-representado no jogo em si Isso é muito sensacional Ele jogou duas vezes como top lane Na terceira semana do CBLOL de 2016 E ele usou campeões de ataque de longe Tipo o NAR Campeões top lane Que atacam de longe Porque é o forte dele Por ser a The Carry Então já facilita um pouco Na hora dele chegar na lane E trocar Só que por curiosidade Esses dois jogos Ele acabou perdendo Então ele não teve o papel Muito bem desempenhado De top lane Realmente tem que deixar o moleque Na... De ADC Porque o moleque E ADC Mano destrói E aí tem uma porrada de tatuagem Que eu acho que é isso Que é o mais da hora no BRTT Que ele tem os dois machados do Draven Ele tem o rato no pescoço Ele tem a Keio nas costas Todas essas tatuagens Vocês estão vendo aí E eu acho que faz todo sentido Porque eu também tenho A minha do galho E eu tatuei E eu acho que ele também tatuou Por ser uma coisa Que representou muito ele E representou também a mim E diversos outros jogadores Que também tem tatuagens Como o Rael Que tem a lâmina do Zed Por se tratar de uma coisa Que você se aproxima muito Você convive muito Você tem um contato direto O tempo inteiro E essas coisas Marcam as nossas vidas E principalmente no BRTT Que tem tantos feitos Em cima do League of Legends Tantas coisas pra contar Histórias e méritos dele Acho que não é à toa Que ele tem essas tatuagens aí Por simplesmente ter Eu acho que tem um peso emocional E um peso pessoal Muito grande Em cada tatuagem que ele tem E isso é muito foda Porque ele mostra que Mano, não é brincadeira O negócio mudou realmente A vida dele, saca?